O cinema na praça, um projeto do governo do estado, chegou ao nosso município. Um projeto gigantesco e maravilhoso. Há um ano e meio atrás, como o prefeito falou, a Secretaria de Educação e Cultura levou até ele um termo de adesão para ele assinar, para a gente ser contemplado com o cinema na praça no nosso município. E hoje chegou o nosso dia, certo? Quero aqui agradecer ao governo do estado pelo projeto, a Casa do Verbo, a Rô e todos os envolvidos nesse projeto aí, tá? E eu não poderia esquecer de agradecer o apoio do prefeito Neno Molina e o vice Emerson Bahia, a Câmara de Vereadores, por todo o projeto que ele...